Outubro Rosa é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então é um mês mundial, a nível mundial, que foi considerado um mês para a gente lembrar e falar um pouco mais, ter mais informação sobre o câncer de mama para toda a população e lembrar da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.